Preta o quanto não dá para a tata financeira, mas ele tem que fazer isso. Não é que ele vem ver de novo, e o que ele informou a polícia? Não, não. É um confissão. Desse fim dos extremos que se deram semelhante. Não. Não. Não, não. Não, não. É uma repressão do final de me traz os estratos comuns médicos e médicos expulsivas onde ele vai mesmo, de falta prática. É uma área de voltagem natal, é uma área de voltagem natal, é uma área de voltagem natal, é uma área exclusiva para poder recordar que fez a abatência poste do ano passado, dentro de uma confusão das partes, por exemplo. Mas antes, olha, eu não tinha aprendido, lá em pagamento, em nada, que eram 32 anos, nas cinturas de morte, tem que ficar de arte. Eu já falei, 17 anos, está no palito 38, um palo de carregado, que foi preso pela campanha, do grupo de mortos, dos policiais, a área de carregada, mas se não está formada de internet, fazia uma coisa informada, em uma vez que me ligassem, entre muitos anos, dá um balão de frente, vai acontecer a ação, sobre os que me dizem, as redes, um balão de carregada de internet, e foi com a barra de carregada, mas não estava, polícia, entendeu? É uma coisa que eu acho, é uma questão também, na abatência da Margarida, nos repassou, e tem que ter, valor que temos ainda, O que é isso? Mas, nossa brincadeira, a gente vai procurar para indivíduos, tá, esse dito na piaça 16. Há vários em ninguém, não cedem o meu dinheiro. Então, de melhor no país, não, não vai. Quando ele é um quehá, vai, 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 vai. A obra da do table, a nossa contraseira pedido de carro, Atos nossos colegios a se devem fazer o mesmo dinheiro, a mercadoria, a nossa dicaica na bala, receita federal para responder a processos do quanto que é a regressão do mundo. Mas tem dúvidas que, dentro de um barco país, ainda não. E a Comissão-Generália tem que confiança aqui, dentro de um barco, porque se procura também, entre o grande, a esquema de barras. Com 63 quilos de barranha, 21 quilos de barranha, 22 quilos de barranha, 22 quilos de barranha, 22 quilos de barranha, que estão levando mais de 10 anos para a realização barranha. E a extravação da empresa do Distrito Nacional, em grandes, e deu a formada barranha, que é todo estimado dentro do Brasil. É sempre um trabalho que é conhecimento, principalmente da Polícia Federal, que é todos os aspectos de barranha internacional, e é um barranha grande barranha, na cidade, no Brasil, e que é um barranha grande barranha, e também para o Cicládico. E ele presta as políticas para a sociedade. O delegado, ainda com a importância da participação, é complicado essas denúncias. Então, a situação é muito comunitária. A informação é uma diretora do visto. Então, o importante é que as pessoas que querem alguma informação, procurem o Tribunal Federal, que eu também tivemos uma boa ideia de entre os dois, 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 três, nove mil. Para fornecer uma máquina de barranha. Muito bem. Olha, e essas imagens, pelo menor acredita que vai, então, demonstrativa, de barranha, que foram feitas pelo trabalho, porém, acessos a organizações que devemos agradecer. Mas, gostar a recordar, com a Patrícia Coutinho. Recentemente, nós fomos atribuindo um dos modos que as comunidades têm razões para dar os seus assentos em que ocorrer no campo do nosso fórum de palitura. Por isso que, em final de semana, o mais no caso de sábado, o caso de um fato envolvido no campo de sábado, em relação a cada vez, não foi uma ação que, sim, a primeira que ele tenta usar, que ele fosse mais e exclusivo. Luiz Eduardo é proprietário de uma borracharia e instalou câmeras de monitoramento para a empresa localizada na esquina das ruas Antônio dos Anjos com Santos Dumont. Além de proporcionar mais segurança, elas capturam flagrantes que chamam a atenção. No último sábado, por volta das 6 horas da manhã, um ônibus chegou na esquina, onde não existe parada. Agora observe! As câmeras de segurança captaram a confusão generalizada que ocorria dentro do veículo. Nestas imagens exclusivas, os passageiros brigam e trocam socos. Inclusive, o cobrador acabou se envolvendo. Duas pessoas chegam a cair para fora do ônibus por causa da violência. Nas imagens, dá para perceber ainda o desequilíbrio dos passageiros, sinal de embriaguez. Este morador acordou com o barulho das brigas. Aí quando eu olhei na minha janela, era aquele espancamento geral, aquela briga geral. E aí eu fiquei muito preocupado, entendeu? Porque já não basta os assaltos que acontecem a coletivo, né? Imagina uma briga generalizada ali dentro. Estão causando problema para cobrador, causando problema para o motorista e para passageiros, né? Pessoas que estão ali dentro daquele coletivo. De acordo com a empresa de ônibus, foi feito um boletim de ocorrência sobre o acontecido. Segundo o relato, a briga começou depois que pessoas embriagadas entraram no coletivo. A empresa contou que esse tipo de comportamento é comum. A bagunça e o vandalismo costumam acontecer. O motorista que fazia a linha Santa Terezinha parou o ônibus na rua Antônio dos Anjos e ameaçou chamar a brigada militar. Aí a porta foi forçada e quem protagonizava a confusão saiu do ônibus. E só assim a situação se normalizou. A pegadinha do carro, né? Ou compensam ter acordado que a gente não trouxe o ônibus no coletivo. Saíram as advogadas que falam os primeiros jogados a não conhecer. Um dos nossos pontos não caberam várias de acordo com os dois filhos. Já devem ter acordado que a gente não trouxe o ônibus no coletivo. O tempo atrás aqui, o governador de contas, o governo do Rio de Janeiro, o passe, não é o passe que é o convite dos coletivos do coletivo, vai arachando totalmente os policiais sanitários com o governo da Banda do Pão de Política. Não, mas que é interessante já, mas que isso não tenha um tempo que acontece, o governo da Banda do Pão de Isabel, a Cidade do Contáculo, a Cidade do Contáculo, a Cidade do Contáculo, os Costa Arjeiras e os Cade do Conhecimento, Enfim, eu gosto de entrar na tela, nos convidá-lo a todos os projetos. Pelo tempo, os elevatórios vão dar um monte de ciclojento. Olha que esse lado está dando, nós não temos nomes. Nós não tivemos nada, certo? Divulgamos, né, aqui. Vai lá, né? Agora, querendo adaptar para mim, tipo, que é claro que essa questão, sim, é claro. Tá certo. Mas fica a questão, né? Por que será que eles não daram tanto? Então, você diz, ah, os elevatórios, os elevatórios, os elevatórios, os elevatórios, os elevatórios, os elevatórios. ar e elevatórios, os elevatórios, os elevatórios. Música